Bola com Paulo, Paulo passa de meio para Pedro, Pedro arremessa da esquerda no meio, o Elton faz a defesa, a bola rola para frente, ele chama por Cauê, Cauê não responde, ele chama por Luiz, Luiz responde, Luiz arremessa do meio para meio, o Elton faz defesa, a bola espirra, vai para frente, Pedro pega o rebote. Pedro tenta uma paralela, consegue, é o segundo gol do LMC, 2 a 0. Bola com o Elton que foi na direita, batendo uma diagonal longa em cima de Paulo, Paulo consegue fazer a defesa. Paulo arremessa na paralela em cima de Luiz, Luiz faz a defesa e a bola sai. Bola com o Elton, o Elton arremessa na paralela em cima de Paulo, Paulo com tranquilidade passa por trás do Elton, pede para Pedro abrir, arremessar em cima de Luiz, Luiz faz a defesa, a bola rola para frente, o Elton chama por Cauê, Cauê vai buscar, mas a bola sai. Bola com o Cauê, a Ana cena paralela em cima de Pedro, Pedro faz a defesa. Pedro passa por trás do Elton, uma flutuação bem próxima ao pivô, tenta paralela em cima de Luiz, mas a bola sai um pouquinho antes de chegar na defesa. Em posição na ala esquerda, o Luiz fica para Luiz, Luiz passa a bola para o Elton, que remessa aqui no meio, o Elton faz a defesa, a bola corre para frente, ele vai buscar, passa para Paulo. Pala arremessando na paralela em cima de Luiz, ele faz a defesa e a bola sai. Volta rapidinho para a trave, para cá parcial 2x0, o LMC. Começa no meio, o Elton faz a defesa, o Elton chama por Pedro, passa para Pedro, Pedro vai até a trave, o Pedro arremessa no meio, o Elton faz a defesa, o Elton arremessa de meio para meio, o Elton faz a defesa e passa para Paulo. A bola arremessa na paralela lá em cima de Luiz, Luiz espalma a bola para fora. Bola com Luiz, Cauê pede, não passa de meio. Cauê tenta a meia diagonal entre o Elton e o Pedro, o Elton faz a defesa, vai buscar a bola, a gente passa para Pedro. Pedro arremessa na paralela em cima de Cauê, Cauê faz a defesa. Cauê tenta a diagonal longa quicada em cima de Paulo, Paulo faz a defesa, pede para o Elton abrir o meio, Paulo vai arremessando no meio. Paulo arremessa no meio em cima de Cauê, Cauê faz a defesa, passa para o Elton. O Elton remete meio para meio, o Elton faz a defesa e espalma a bola para fora. Paulo pega a reposição de bola, bate na paralela em cima de Luiz, Luiz faz a defesa, tenta o contra-ataque, paralela em cima de Paulo, mas a bola sai. Bola com o Pedro, ele tenta uma meia diagonal no meio, o Elton faz a defesa, passa para Luiz, Luiz arremessa no meio em cima do Elton, o Elton faz a defesa e passa para Paulo. Paulo arremessa quicada na paralela, Luiz consegue fazer a defesa, coloca essa bola para frente, pedido de tempo técnico, esfícte. Esfícte, Fred. Nesse momento, temos 3 a 0 para a equipe do LMC. Bom, a gente teve no tru, a gente teve um retorno do tru. início da partida e pós o período de pedido de tempo técnico, mas estava com a quadra molhada, então parou novamente, a bola volta para a franca. Vamos esperar aí, então secar quadro e reinício. Vamos lá com o Elton na direita, ele tenta entre Alipivô, entre o Elton e o Pedro, Elton e o Pedro que mexam. O Pedro pega o rebote, ele vai para um remesso no meio, já ficou não, em cima do Elton, a bola fica no meio, subiu o Elton, passou por Luiz, Cauê foi buscar na cobertura e jogou para fora. Bola com o Paulo na esquerda, Paulo tenta uma diagonal longa em cima de Luiz e a bola sai. Bola com o Luiz, Luiz tenta uma parola em cima de Paulo, Paulo faz a defesa com tranquilidade e vai até a trave. Paulo tenta uma meia diagonal e passa direto para o gol. A remessão entre o Luiz e o Elton não teve jeito, eles até caíram, mas não deu tempo não, a bola foi extremamente rápida. Sendo assim, a LMC abre 4 a 0. LMC passando para a disputa do ouro na Série B do Campeonato Paulista de Golbó, categoria masculina. Luiz com a bola na esquerda, o setor remesso no meio, o Elton faz a defesa, a bola espirra para frente, ele vai buscar e chama por Pedro. Passa a bola para Pedro, Pedro rapidamente vai até a trave. Eita, o Elton quem bateu essa bola, vai bater da direita em cima do Luiz, o Luiz pega rapidamente e vai fazer ali um contra-ataque, mas ele acabou fazendo um contra-ataque para fora em cima do Paulinho. Posição para Paulo, Elton pediu novamente, Elton vai arremessar do meio agora. O Elton remesso do meio em cima de o Elton, o Elton faz a defesa, a bola foi para frente, ele não foi buscar, pediu para o Luiz ir, Luiz não foi, foi lá, buscou, deu para o Luiz mesmo a bola. Luiz na paralela em cima do Paulinho, Paulinho encaixou, podia ter feito um contra-ataque, mas fez um passe de meio para Pedro, Pedro estava na esquerda. O remesso sai entre a ala e pivô, o Elton consegue fazer a defesa junto com o Cauê, se atrapalha um pouco na defesa e vai jogar para fora. Bola para fora, para cá, parcial, 5 a 0, o LMC, primeiro tempo ainda da partida. Vejo o técnico Danilo do LMC, mandando o Júlio também, acho que vai ter substituição. Passe longo do Pedro na reposição da esquerda para Paulo, mas Paulo flutuou, voltou para a esquerda e é gol. Gol do LMC, 6 a 0. Uma jogada muito bem ensaiada, Pedro fez um passe longo para Paulo, quicou de um lado, Paulo pegou silenciosamente, passou por trás do pivô, arremessou na meia diagonal em cima do Luiz, o Luiz está deslocado, abriu, gol, agora Cauê na reposição de bola, fez um arremesso na diagonal longa, um arremesso que acabou pegando no rosto do Paulo ali, tirou um pouco a venda do lugar, mas parece que está tudo bem. 5 a 0, o LMC, Pedro veio buscar a reposição na direita, levou lá para a esquerda. Buscando a esquerda e é gol, entre Cauê e o Elton, Rial e Pivão, tirando um pouquinho ali da paralela, mandando no diagonal, Luiz pega rapidamente essa bola que pegou o gol, arremessa na paralela em cima de Paulo. A bola arremessa na meia diagonal, a bola sobe no Elton, bate na trave e volta para a quadra, o Elton pega essa bola, vai voltar no arremesso em cima de Paulo, Paulo pega essa bola rapidamente no contra-ataque, ia fazer rapidinho, mas você atrapalhando um pouco, a bola escapou, acaba tirando um pouco o peso da bola e joga no meio mesmo. O Elton faz defesa, vai até a trave. Bate no meio, o Elton faz a defesa, Paulinho na cobertura, passou a bola ali para o Elton de novo, o Elton vai para o meio, o Elton bate de meio para meio e o Elton faz a defesa. O Elton, toda vez que ele vai arremessar, ele dá um chutão assim, pisa firme, passa para Luiz, Luiz bate no meio, o Elton faz a defesa e passa para Pedro. Pedro arremessa na paralela em cima do Cauê, mas comete high ball. Então vamos ver quem vai bater, Pedro vai para a defesa, vamos ver quem vai bater. O Elton de Franca, toda vez que ele vai arremessar, ele dá um passo mais firme e como a gente está em uma quadra de taco, faz um barulho, faz um pum antes dele arremessar. Luiz na cobrança de penalidade no meio, Pedro nem cai para a defesa, Sfix fazendo seu primeiro gol, placar parcial 7-1 para o LMC. Bola rebosta para Paulo na direita, Paulo vai fazer um passe longo para Pedro. Passe longo, Pedro não vai flutuar e vai bater da esquerda mesmo. Bateu entre Alip e Vô, o Elton conseguiu fazer defesa com o Cauê. O Elton vai para o arremesso do meio, começa em cima de Elton e a bola passa entre Elton e Pedro. Sfix fazendo seu segundo gol, placar parcial 7-2. Posição para Paulo na direita. Paulo arremessa na paralela em cima de Luiz, Luiz consegue fazer a defesa, contra-ataca rapidamente em cima de Paulo, Paulo faz a defesa. Paulo que gosta desse jogo de contra-ataque. Paulo pega, bate entre Alip e Vô e é gol, bate em cima do Luiz, Luiz no cantinho da trave, entre Alip e Vô no contrapé do Elton. Placa parcial 8-2, LNC. Bola com Cauê na reposição da direita. Cauê bate na meia diagonal no meio, Elton faz a defesa e passa para Pedro. Pedro tenta a meia diagonal em cima do Cauê e o Elton, Cauê faz a defesa e passa para o Elton. O Elton bate de meio para meio, uma bola quicada e acaba sendo long ball, que é uma penalidade. Essa bola acabou passando direto pela área neutra ali, entre a área e a lateral. E aí o Elton vai para a defesa e quem vai bater pelo LNC é Pedro. Pedro já está no meio. Do meio para a lateral, o Elton consegue fazer a defesa. Não foi uma batida que foi um pouco para a lateral, mas mais perto do meio. Então o Elton conseguiu fazer a defesa, não deixando o LNC fazer mais um gol. Seguimos então 8-2. Bola com Luiz, no meio diagonal, passa direto. 8-3. O Spicci chega ao seu terceiro gol. Uma bola que ele pegou muito rápido da reposição. Tentou entre o Paulo e o Elton. Não deu tempo do Elton cair. Foi muito rápido, foi logo em cima do play. Então o Spicci fez seu terceiro gol. Nessa hipótica, cada no meio, a bola pula o Elton, mas Luiz estava atrás. Devolve rapidamente no contra-ataque em cima de Paulo, numa bola lisa, numa paralela. O Paulo faz a defesa, vai até o cantinho da trave. Ficado em cima do Luiz, Luiz consegue fazer a defesa e a bola sai. O Elton vem buscar a reposição na esquerda, bate na meia diagonal em cima de Elton. Elton faz a defesa, a bola sobra, Pedro vai buscar. Pedro vai lá no cantinho da ala esquerda. Ele ia arremessar uma paralela, mas ele acaba correndo para fora da quadra e o primeiro toque da quadra já é fora. Então, out. Bola com Cauê, reposição na direita. Cauê na direita, bate no meio, Elton faz a defesa, passa para a Paula. Bola arremessa para ela em cima de Luiz, a bola espanha na perna dele, foi para frente. O Elton teve que ir buscar, o Elton volta, vai arremessar do meio. De meio para a lateral em cima de Pedro, numa meia diagonal, quicada. Pedro faz a defesa e coloca a bola para fora. Pedro pega a reposição na esquerda, furtua por trás do Elton, bate na paralela. Paralela, ia ser um gol se não fosse raibol. Foi uma linda flutuação do Pedro por trás do Elton, só que ele correu demais. O primeiro toque foi à frente, então raibol. Seria uma linda paralela rinca. Pós-flutuação, uma flutuação rápida, nem foi pela trave, foi uma flutuação livre. Ia ser bem no cantinho. Pedro fica para a defesa, quem vai bater é Luiz de Franca. Luiz bate em uma diagonal longa, de 6 para 6. E Pedro consegue fazer a defesa em cima da linha do gol, até amassou a bola ali. Então permanecemos com o placar parcial de 8 a 3. Pegou a reposição na esquerda, Paulinho foi buscando um passo de meio, voltou para a direita, girou, arremessou na meia diagonal. Achou Luiz, que fez a defesa, a bola foi para a frente. O Elton pegou, arremessou no meio e foi gol. Gol do Esfix, é o quarto gol. Placar parcial 8 a 4. Esfix está batalhando aí para alcançar o placar. Agora o técnico do LMC, o técnico do Danilo, pede tempo. O LMC que tinha aberto aí uma distância grande no placar. Agora o Esfix buscando, então está 8 a 4. E assim, foi uma desatenção agora, foi uma bola de meio para meio, o Elton demorou para cair. O Paulinho até foi. A bola era do meio, não tinha jeito. Vamos voltar então para a partida. Uma paralela, mas com a ping-ball. Acho que a alternativa agora para o time do Santos seria tirar um pouco da bola. Porque o time de Franca já está acostumado com a velocidade, já deu tempo de acostumar com a velocidade. 90 segundos. Estamos então no intervalo. Placar parcial entre Franca e LMC. LMC 9, Franca 4. Jogo este aqui, 4 minutos. Aí fomos para a overtime. Santos, Sesi levou por 3 a 2. Então, Sesi vai para a disputa do ouro junto com a PADV. Aí tivemos então o jogo do Sesec contra o Atlon B. Sesec acabou ganhando do Atlon. Então, passou e a gente espera o resultado desse jogo para saber quem vai para a disputa do ouro. Agora do lado esquerdo do seu vídeo, o Sfix de Franca com 4. Do seu lado direito, o LMC com 9. Substituição no intervalo. Saiu o atleta de número 1, Elton, que estava no meio. Entrou o atleta de número 6, Júlio. O Júlio está no meio. Pedro na esquerda, Paulo na direita. A configuração do Sfix também continua a mesma. Agora, posse de bola no segundo tempo com o LMC. Já com o Paulo. O Paulo tem pela paralela. Luiz, que está na esquerda do Sfix, bota essa bola para fora. Mas é bola over. A bola já estava fora antes de bater no atleta. Então, foi out, não block out. Paulo pega a reposição na direita. Passa de meio para Pedro. Pedro arremessa na paralela em cima de Cauê, que está na direita do Sfix de Franca. Cauê arremessa no meio. Júlio faz a defesa. Passa para Paulo. Paulo tenta uma meia diagonal ali, tirando um pouco do canto. Quase que consegue o gol, mas Luiz consegue pegar ali no finalzinho. Colocou essa bola para fora. Luiz vai arremessar entre Paulo e Júlio. A bola passa por Júlio, mas Paulo estava atrás e faz a defesa. Paulo flutua por trás do Júlio. E bate em cima de Luiz, que joga essa bola para fora. Luiz pega a reposição de bola, passa na mão para o Eric, que foi buscar essa bola e bateu uma diagonal longa em cima do Pedro. De esquerda para a esquerda. De ala esquerda para a esquerda. Pedro tenta uma meia diagonal no meio. E é gol. Pedro conseguiu fazer o décimo gol do LMC em cima do Wellington e do Cauê. A linha entre os dois. Entre o central e o ala direito do Sfix. Bola com o Cauê na direita. Cauê tem que bater na meia diagonal em cima de Paulo. Paulo conseguiu fazer a defesa. Paulo arremessa no meio. A bola sobe no Wellington. Luiz pega o rebote. Arremessa no contra-ataque no meio. Passa para o Júlio. Paulo estava na cobertura. Consegue fazer a defesa. Pedro pede no meio, mas Paulo vai abrindo a direita. Coloca efeito na bola. Tira um pouco da força. O Wellington conseguiu fazer a defesa na bola com efeito. E bate de meio para a meia em cima de Júlio. Júlio faz a defesa e passa para o Pedro. Pedro tem que ter uma paralela em cima de Cauê. Cauê com a perna de cima consegue colocar essa bola para fora. Bola reposta para Luiz. Que tem que ter uma paralela em cima do play do Paulinho. Paulinho espalma essa bola para fora. Placar parcial. LBC 10. Sfix branca 4. Quarto. Play. Paulinho pegou a reposição na direita. Bate na palela em cima de Luiz. Luiz coloca essa bola para fora. Com Luiz. Cauê foi buscar a reposição. Lá na esquerda. Vai bater da esquerda mesmo. Bate no meio. Júlio faz a defesa. Júlio passa para Pedro. Pedro tem que ter uma meia diagonal em cima do Cauê. E quase consegue o gol. A bola parte. Bate na perna em cima do Cauê. Passa por cima. Está trave. O Wellington vem buscar a reposição na direita. Vai bater da direita. Bate entre Pedro e Júlio. Pedro faz a defesa. Chama por Paulo. Ele ia fazer a flutuação, mas volta para a esquerda. Bate no meio, diagonal no meio e é gol. Mais um gol do Pedro. Placar. Parcial. LMC 11. Speak de 4. No meio, diagonal no meio. Essa bola do Pedro. Luiz solta em cima do play. Dá uma parola em cima do Paulo. Paulo faz a defesa. Paulo arremessa no meio. Elton faz a defesa. A bola corre para frente. Ele vai buscar. Passa no chão para Luiz. Luiz arremessa no meio em cima de Júlio. Júlio faz a defesa. Passa para Pedro. Pedro arremessa no meio. Elton faz a defesa. A bola corre para frente. Ele pede para Cauê buscar. Cauê vem buscar e joga a bola para fora na segurança para não cometer pênalti. Seguimos 11 a 4 o LMC. Reposição na ala esquerda do LMC para Pedro. Paulo veio buscar a reposição. Já pegou. Paulo vai bater da esquerda. Paulo bate numa diagonal longa na esquerda. Quicada e é gol. Gol. Do LMC 12 a 4. Quatro. 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 Bola com Luiz. Tentou uma paralela em cima do Paulo. Paulo rapidamente. Essa bola devolve na paralela em cima de Luiz. Luiz. A bola acaba passando e é gol. Até bateu no Luiz do Franco. Mas acabou perdendo o som e a velocidade e entrou. O placar parcial. Então, neste momento, 13 a LMC, 4, Franca. Pedido, então, de substituição. Saindo o atleta de número 6, o Wellington, de Franca. Entrando o atleta de número 4, Antônio. Bola com o Cauê. Agora, pós-substituição na direita. Antônio entrou no meio do lugar mesmo do Wellington. Cauê batendo na meia diagonal em cima do Pedro. Pedro faz a defesa. Pedro tenta uma meia diagonal entre Antônio e Cauê. Consegue mais um gol. Agora, 14 a 4. Game. Final de jogo. LMC passa, então, para a disputa do ouro na Série B. Categoria 1. Campeonato Paulista de Goal.